Caio Mix O DJ do baile que vai te passar visão O DJ do baile que vai te passar visão Tá comendo, todo mundo tá fazendo coleção Tá comendo, todo mundo tá fazendo coleção Então joga só xereca em cima do pau durão Então joga só xereca em cima do pau durão Então joga só xereca em cima do pau durão O DJ do baile vai te dar o papo reto Levanta a mão no baile quem quer praticar o seu Pra frente xereca, vai pra trás xereca Pra frente xereca, vai pra trás xereca Pra vem pra frente xereca, vai pra trás xereca Faz esse xereca, faz golpe xereca Pra frente xereca, vai pra trás xereca Ele pediu pra mim sentar, ele pediu pra mim... Então vai Caio Mix, vai! Pode, pode, pode penetrar xereca Pode penetrar xereca Pode penetrar xereca Pate, pene, pate, pene, pate Esse é o DJ Caio Mix Vou mais procurado Tá com cinco estrelas na cidade de São Paulo O DJ do baile que vai te passar visão O DJ do baile que vai te passar visão Tá comendo, todo mundo tá fazendo coleção Tá comendo, todo mundo tá fazendo coleção Então, então joga só xereca em cima do pau durão O DJ do baile vai te dar o papo reto Levanta a mão no baile quem quer praticar o ser Pra frente xereca Vai pra trás xereca Ele pediu pra mim sentar, ele pediu pra mim Então vai Caio Mix, vai Pode, pode penetrar 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 Esse é o DJ Caio Meio Vou mais procurado Tá com cinco estrelas na cidade